E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapo Se ela se sente feliz e à vontade metendo pra essa noite inteira Que assim seja Moça bonita faz o tempo parar Impressiona grandão, os tuba para pra olhar Salve, salve, indiada Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E aí, cês tão bom? Deixa eu ver mais pro claro aqui Eu tô com frio Vamos, galerinha Aí, ó Dois rechinhos carregadinhas Mais uma carrada da Maria Chorona Com a nossa conta Aí, ó O menino começou a enlonar Foi só a loninha pequenininha Aqui, a outra tá lá em cima ainda Eles começaram a enlonar e foram jantar Aí Eu tava aqui Enquanto eles Eles, ó Aqui, pega melhor um pouquinho Enquanto eles Tavam carregando ali Na hora que livrou a caixa lá Eu já fiz um lanche Já jantei Já fiz meu mate Já deixei tudo prontinho lá dentro Né? Agora, vamos lá Tomar um banho Aproveitar que eu vi que tem chuveiro no banheiro feminino aqui Vou lá tomar um banho Enquanto eles jantam e terminam o enlonamento e amarração Gente, olha o estado que eu tô Aqui Meu pátio de Tem terra, aquela poeira aqui, ó Só que cadê ele agora? Ele foi pra lá Tinha um doguinho aqui Tava brincando comigo e me pulando Olha a situação que ele me deixou, né? Sujou minha blusa Digo, eu vou viajar agora com a blusa Com a pata estampada Não, olha Você tá doido Bora lá Tomar um banho, então Cadê o Max? Não vai pular na minha toalha aí É esse aí, ó Peraí, a câmera tá Vamos lá Vou lá tomar banho agora Arma? Já tô querendo me derrubar aí Aí, ó, galerinha Quase pronta a amarração já Quase prontinho Já, já, nós Decolam Dá um tchauzinho aí Vocês aí, não Quase não tá aparecendo Não vai aparecer, galera Eu vou tirar pra mostrar melhor Pra vocês amanhã de dia, ó O baiano que tá morrendo de frio aí, ó Ó, eu vou pedir um favor Pra vocês agora Abusando Peraí, gente Bom, hein, Dianna Agora vou mostrar a carrada aqui No claro Tô aqui no posto já Mostrar melhor como é que ficou A carradinha da Maria Chorona aí, ó Que lá tava meio escuro Não deu pra mostrar bem aí, né Mas, ó Piazada lá Brigadão aí Capricharam na carga Capricharam na amarração Piazada, gente boa Aí, ó Eu pedi pra aquela hora Que eu parei de fumar lá Que eu pedi pra vocês Depois botar na bandeirinha do GER Lá atrás, ó Né? Pra nós ir desfilandinho Com estilo Quer dizer, mais ou menos Que o Lacoste tá todo sujo Ó, ele pegou poeira Pegou um barro Que tinha ali Tive que manobrar Pra sair ali Porque espaço tinha, né, pessoal Só que Pra não forçar Fazer a manobra muito fechada Não forçar o Primeiro eixo lá Né? Então eu Acabei manobrando lá Pra não forçar Porque tinha as pedras Então mesmo que eu levantasse O primeiro eixo ali Eu dei uma levantadinha nele ali Pra dar uma aliviadinha no peso É... No primeiro eixo Só que daí ele arrastar De mais o último Em cima das pedras, né? Mas Deus o livre Cortar um pneu, né, gente? Então Só dei uma aliviadinha no peso Uma levantadinha ali Pra manobrar ali Já abaixei rapidinho Que nós tá Que nós tá com 24... 24T Aí em cima, né? Pesinho de balança O que muita gente pergunta, né? É esse o peso aí Que... Passa dois eixinhos Na balança, né, gente? Pesinho de balança exato aí Tá bom, meus queridos? Bom Vamos lá agora Abastecer aqui Acho que eu não falei pra vocês Onde é que eu tava, né, gente? Agora eu tô aqui no Posto Cabral Aqui em Santa Juliana Destino da Carrada aí Final do contrato Vai ser lá no Porto Alegre Tá bom, meus queridos? Vamos lá, então Em busca de mais um contratinho aí Com Deus e Nossa Senhorinha aí Que vai dar tudo certo aí Tá bom, galera? Aí de lá vamos ver pra quê Rumo que nós vai, né? Tá bom, meus queridos? Vou encerrando o vídeo por aqui E lembrando vocês Que tá rolando ação entre amigos PIX premiado Valor do bilhete Cinco reais São três prêmios Mil e quinhentos reais Setecentos reais E quatrocentos reais No PIX Pra comprar o seu número Tá aí na descrição do vídeo Tá aí no comentário, galera Pode ser através do link Lá direto no site Tá? Lá no site Vocês comprando lá pelo site Vocês podem pagar por PIX Por boleto Por cartão de crédito Ou No WhatsApp da assessoria lá Lá no WhatsApp Daí vocês conseguem fazer O pagamento por PIX Ou então por boleto Lá no WhatsApp também tem A opção do boleto Pra quem não tem PIX Tá bom, galera? Fiquem todos com Deus aí Que o Papai do Céu Abençoe cada um de vocês aí Tudo de bom Abençoe cada um de vocês aí